Sobre sistema complemento, como o próprio nome já fala, ele participa da complementação do sistema imunológico, certo? É um composto de proteínas, entre essas proteínas tem a proteína C reativa, C vem de complemento, e aí essas proteínas se interagem, formando isso que nós chamamos de sistema complemento, para atribuir defesas para o organismo. Então o sistema complemento é um conjunto de proteínas plasmáticas, fica aí circulando, a maioria dessas proteínas são produzidas no fígado, certo? E elas estão inativas, porém, em algumas situações de resposta imunológica, elas se ativam, e aí chegando aí a que nós chamamos de cascata do complemento, tá bom? Que funciona como uma proteína ativando a outra. Por exemplo, aqui tem a proteína A, que está inativa, algum mecanismo de ação ativou a proteína A, estartou a cascata do complemento, e aí eu tenho a proteína A ativa, que ativa a proteína B, que se encontraria inativa, então a proteína B ativada pela proteína A se transforma em proteína B ativada, a proteína B ativada ativa a proteína C, e assim vai rolando a cascata do complemento, tá bom? Como vocês podem ver aqui, a cascata do complemento é um composto formado aí por aproximadamente 30 proteínas, e o início da síntese dessas proteínas é ainda na vida intrauterina, vida fetal, como eu falei, a maioria dessas proteínas são produzidas no fígado e por macrófagos. Quem que são os macrófagos, pessoal? São os monócitos, né, que saem da corrente sanguínea e migram para o tecido. E há três maneiras de ocorrer ativação dessa via do complemento. O que estarta essa via do complemento? A via clássica, que é dependente de anticorpos, né, anticorpos que a gente viu na aula passada, da classe IgG e IgM, tá bom? Ativam aqui o complemento, a via alternativa e a via da lectina, certinho? Então, vamos ver o que é isso aqui. As proteínas, então, né, são mais de 20 proteínas e elas recebem esse nome, C1, C2, C3, C4, porque são proteínas que uma complementam a outra até chegar a C9, que é a proteína que realmente é a proteína efetora, como vocês vão ver aqui. Ativação do sistema complemento, então, ela passa, nós chamamos de via clássica, via da lectina, via alternativa, certinho? Aonde a via clássica, ela depende de anticorpos, quais anticorpos que ativam a via clássica? O anticorpos da classe IgM, tá bom? Que é o primeiro anticorpo a ser produzido, como nós vimos, tá bom? E o IgG, tá bom? Gama globulina. Então, esses dois anticorpos interagem para ativar, né, a proteína, a primeira proteína da cascata do complemento, que nós chamamos de C1. E aí, C1 interage ativando as demais proteínas. A via da lectina, que é uma segunda, então, aqui a primeira via, né, é uma via clássica, começa com ativação em C1, tá bom? E aí, só para você ver aonde que vai o meio comum, C1, C1, né, ativa, como a gente vai ver aqui, C2, C2 ativa C4, e esse complexo C2, C4 ativa C3, tá bom? E aí, C3 infere aqui na minha ativação do complemento, que ativa C4, C5, e aí vai. Via da lectina, lectina são proteínas, né, de superfície celular, então, a ligação de lectinas à superfície de patógenos ativa também a via do complemento. Então, a gente sabe ali que patógenos, né, são opcionizados por anticorpos, né, e também na superfície deles podem ter algumas proteínas que ativam complemento. Essa lectina de superfície de patógenos, então, patógeno é o que, gente? É um antígeno, né? Então, é um antígeno, e esse antígeno, obviamente, vai atrair seu sistema imunológico, vai gerar uma resposta imunológica inata e com produção de anticorpos, que é a interação da inata com a adquirida. E aí, na superfície desse patógeno, tem o que nós chamamos de lectinas, tá bom? Lectinas antigênicas, que podem simplesmente, assim, atrair o sistema imunológico e ativar C3. Olha só, já ativa direto C3, e aí eu já tenho ativação da cascata do complemento, certo? Aqui, principalmente, pelo processo de opcionização de patógenos, certinho? E aí, depois, a via alternativa, que é uma via que também ocorre na superfície dos patógenos. Normalmente, ali, ocorre uma hidratação direto de C3, certo? E o C3, ele está desidratado, então ele está inativo. Então, na superfície do patógeno, já ocorre ali uma ativação de C3 e já ativa a cascata do complemento, certinho? Olha só, então, o que é essa cascata do complemento? Pode ser ativado, como eu falei, por via clássica, por via da lectina ou por via alternativa. Via clássica, dependendo de anticorpos, Quais anticorpos que ativam a via clássica IgG e IgM? Via alternativa, dependendo da superfície dos patógenos, da lectina, tá bom? E via alternativa, dependendo da hidratação de C3. E aí, ativando o que nós chamamos de via comum. Antes da via comum, que ocorre aqui diretamente a partir de C5, que ativa C6, ativa C7, que ativa C8, formando um complexo de membrana e por fim, forma-se um poro na membrana, como se eu desse um tiro na bactéria com C9. Tá bom? A gente vai ver isso em detalhes. E aqui os bastidores, antes de ativar C5, né? É sempre todo esse complexo aqui, terminando a ativação de C3, como a gente viu anteriormente, tá bom? Vamos lá, então, estudar essa cascata. Olha lá. Sistema complemento, então, na via clássica, ele é ativado, obviamente, por C1, dependendo aí de anticorpos, tá bom? C1 ativado, ele é... ele quebra o C4, ativa o C4 e C2. C2, esse complexo aqui, formou a nova proteína que ativa C3, que ativa C5, C6, C7, C8 e C9, e eu tenho a membrana da bactéria ou do fungo, né, lisada pelo complemento aqui, tá bom? Então, normalmente, o que que acontece? Vamos lá, por partes. Olha lá. Na superfície do patógeno, então, né, eu tenho aqui o antígeno que deu origem a anticorpos. Ah, ocorre a fixação do anticorpo, que anticorpo que é esse aqui, gente? Anticorpo da classe IgM, como a gente viu na aula anterior, tá bom? Mas também poderia ser anticorpo da classe IgG, tá bom? Então, tanto anticorpo aqui da classe IgM quanto da classe IgG, tá bom? Podem opcionizar, neutralizar o antígeno, atacar o antígeno, e logo em seguida, esses dois anticorpos podem ligar a primeira proteína do complemento que nós chamamos de C1, tá bom? Então, olha o C1 aqui, aderindo à superfície de IgM, que já está ligado no patógeno, e C1 aderindo à superfície de IgG, que já está ligado no patógeno. Então, essa proteína C1, tá bom? Ela tem algumas subunidades, e essas subunidades aqui, elas identificam, não é? Como vocês viram na imagem anterior, a presença de anticorpos aderidos à superfície de patógeno. E aí, o que que acontece? Essa proteína C1, ela quebra, né, outras proteínas depois que ela está ativada. Então, olha aqui na superfície do patógeno, C1 ligado a anticorpos aqui da classe IgG, e aí ela se torna uma proteína ativa, tá bom? E aí, essa proteína ativa, depois que já está ligado a anticorpos aderidos à membrana do antígeno, ela começa aqui a quebrar o que nós chamamos de C4, tá bom? Então, essa proteína aqui, C4, ela é quebrada por C1, tá bom? Ativado. C1, ela é ativado quando liga a anticorpos, aqui anticorpos da classe IgG, que tem na sua porção constante, tá bom? O local aqui de ligação das proteínas do complemento. Então, C1 quebra C4 em C4A e C4B, ok? Essa parte C4B, ela é a parte ativa, certo? E aí, olha só, C4A sai fora da parada, então C1 quebra C4 em C4A e C4B, tá bom? O C4B é a parte ativa, né, do C4, e ele vai quebrar o C2, tá bom? Então, em C2A e C2B. E aí, a parte ativa do C4, que é C4B, ela adere justamente à parte C2A e a parte C2B sai fora, formando esse complexo aqui que eu chamo de C4B, C2A. Isso daqui é o complexo que vai se ligar a C3 para ativar o C3, tá bom? Então, recapitulando aí, o anticorpo, seja da classe IgG ou IgM, aderiu à superfície do patógeno, certo? E aí, ativou essa primeira proteína, que eu chamo de C1, que se encontra aí na sua circulação nesse momento, é inativo, mas quando ela se liga aqui nesse sítio de ligação a anticorpo da classe IgG ou da classe IgM, C1 fica ativado e aí ativa C4, tá bom? Então, C1 ativa C4, divide o C4 em duas partes, hidrolisa ele, quebra ele, tá bom? Em C4A, que nesse caso aqui não tem utilidade no complexo, a parte C4B se liga ao C2A, quebrando a parte C2B, formando esse complexo ativo aqui, e aí sim, isso daqui estarta a ativação de C3. Então, olha só, o complexo C4B, C2A, que a gente viu no slide anterior, ele pega o C3, tá bom? E quebra o C3 em C3B e C3A. O C3B, ele vai participar aqui desses processos de ativação, repara que ele está formando vários, pega o C3, quebra em C3B, tá bom? E C3A, pega o C3, quebra em C3B e C3A. Pega o C3, quebra em C3B e C3A. Ele está formando aqui várias proteínas C3 ativadas, e aí vai formar um complexo C4B2A e 3B. O que é isso? É a parte B do C4, tá bom? Da proteína C4, que foi ativada, unida com a parte A do C2, tá bom? Por isso que é um C2A, unido aqui com a parte B do C3. C3B. Isso forma uma nova enzima capaz de quebrar C5. Aí eu já entro na via comum, né? Então, o C5 entra aqui e é quebrado em duas partes também, C5A e C5B, ok? E aí essa parte C5B, ela é a parte que começa a fixar um complexo na membrana, como se fosse um suporte, tá bom? Então, C5B, ele adere à proteína C6, tá bom? Olha só, C5B, ele adere à proteína C6, ok? E também adere à proteína C7, ok? Formando esse complexo aqui, ó. C5B6, 7 e aí vai ligar ainda a proteína C8, ok? Então, quando o C5 está ativado e ele é quebrado justamente pelo complexo anterior, opa, que é esse aqui, né? C4B, C2A, C3B, quebra o C5, tá bom? E o C5B ativa aqui C6, C7, forma esse complexo C5B6 e 7. E esse complexo C5B6 e C7 ligados, formando essa nova proteína, adere à proteína C8, tá bom? Formando o complexo C5B6, 7 e 8, ok? Isso daqui é um suporte que adere à superfície de membrana, olha lá. Complexo C5B6, 7 e 8, adere à superfície de membrana e aqui começa a ligar várias proteínas C9. Ela está formando aqui um polímero, né? Que forma um poro transmembrana, é um polímero polinove. Esse polímero transmembrana perfura a membrana do patógeno, causando aí lesão, expondo o citoplasma do patógeno. Olha lá então, né? Forma aí uma porina de aproximadamente 15 nanômetros por um diâmetro de 10 nanômetros. E aí, olha lá então, a porina, expondo o citoplasma interno do patógeno, que é um coco, né? Uma bactéria em forma de bolinha, e aqui fixou o complemento. E aí eu tenho a exposição do citoplasma interno, atravessou aqui a parede celular, a membrana citoplasmática, expôs o citoplasma e, obviamente, isso daqui, há uma lesão na bactéria que vai provocar a morte dessa bactéria. Isso também pode acontecer com fungos, tá bom? Fungos também tem parede celular. E o sistema complemento, ele só não ataca vírus, porque vírus, vocês sabem, é um arcabouço proteico. Então, não tem citoplasma para extravasar. Então, adere muito bem a superfície de bactérias e fungos, expondo o citoplasma dos mesmos, ok? Fazendo com que esses, por sua vez, venham à morte. Então, olha só, uma outra visão, aqui você já observa um poro, e aqui, nessa outra visão, várias C9, polímero de C9, causando aqui várias injúrias na superfície dessa estrutura toda aqui. Certinho? Então, assim que funciona o sistema complemento, pessoal. Tá bom? Na via clássica, primeiro eu preciso de anticorpos, né? Então, existe aí uma primeira apresentação de antígeno, formação de anticorpos da classe G, G e G, M. Complexo antígeno-anticorpo é formado pelo ataque de anticorpos à superfície do patógeno. E depois começa a ativação da via clássica do complemento. C1 ativa C4, C4, fica C4B, C4B ativa C2, então fica o complexo C4B, C2A, e esse complexo ativa aí C5, tá bom? E formando o complexo C4B, C2A, perdão, ativa C3. C4B, C4B, C2A, C3B, e aí esse complexo ativa C5, e aí o C5, né, como vocês viram ali, ele fixa na membrana um suporte, olha lá, formando aí ativação de C6 e C7, e esse suporte de fixação adere a C8, logo em seguida formando a porina de C9 na superfície da membrana. Então, tanto a via clássica, que depende de anticorpos, quanto a via da lectina, né, que depende aí da superfície, da lectina da superfície dos patógenos, tá bom? Que são os antígenos da superfície aqui. Quanto a via alternativa, que é a hidratação do próprio C3, e aí já começa, né, a cascata do complemento, o final das três vias sempre é formar essa porina, que é independente se eu ativo via clássica, se eu ativo via alternativa, se eu ativo via da lectina, o final sempre é formar, né, esta porina que irá atacar a parede celular e membrana estoplasmática do patógeno causando lesão, ok? A gente estudou no passado aí as anemias, né, só complementando aqui, um pouquinho do que a gente estudou, a gente viu anemia megaloblástica, ferropriva, né, e uma das anemias que é causada é por ataque desse sistema complemento a própria hemácia, né, que nós chamamos de hemoglobinúria paroxítica noturna, ok? É quando a pessoa, por uma deficiência no cromossomo X, que é um cromossomo sexual, né, então afeta mais homens do que mulheres, por causa disso, porque o homem só tem um X e mulher tem dois. Então, no caso, a mulher, né, como tem dois cromossomos X, né, se um tiver afetado com a anomalia genética, ele, a mulher utiliza o outro. Agora o homem não, coitado, se tiver um X só afetado já era. Então, por isso que atinge mais homens do que mulheres nessa situação. E o que acontece? Esse, essa carência aí no cromossomo X leva a não formação de uma proteína que nós chamamos glicofosfatidio inositol. Essa glicofosfatidio inositol é uma proteína importante que impede a fixação do complemento nas nossas células, né. E aí quando a pessoa nasce com essa anomalia genética no cromossomo X, ela não produz essa proteína que nós chamamos de GPI ou glicofosfatidio inositol, por isso ela não consegue fazer, né, receptores de membrana que nós chamamos de CD55 e CD59, que são o nome dos receptores, certo, 55 e 59, e por causa disso o sistema complemento fixa na membrana das hemácias, causando aí a hemólise, né, levando a quadro clínico de uma anemia hemolítica, que nós chamamos de hemoglobinúria paroxítica noturna. Só aí pra abrir um pouquinho a mente de vocês, né, eu não vou cobrar a hemoglobinúria paroxítica na prova, a não ser que fosse uma aula de hematologia. Mas olha só, pra vocês verem que o sistema complemento, ele ataca os patógenos, mas também, né, dependendo de algumas anomalias genéticas, ele também pode atacar, né, o próprio organismo. Assim como as doenças autoimunes, né, como a gente viu na formação de anticorpos, principalmente na formação ali de linfócitos T, né, a gente viu que linfócito T recebe esse nome pelo processo de seleção tímica, e quando esse processo falha, eu tenho doenças autoimunológicas, certo? Então, este é o sistema complemento, ok, em ação. E aí, essa longa cascata do sistema complemento, né, que a gente acabou de ver em detalhes, ela é, obviamente, pra você entender, né, que a proteína anticorpo, né, IgG e IgM, ativa C1, que em cascata, vai ativando C2, C3, C4, C5, C6, C9, C7, C8 e C9, formando a porina final, tá bom? E esse é o objetivo. E também a via da lectina, né, onde eu tenho aqui uma célula microbiana, parede celular microbiana, que contém essa proteína da lectina, tá bom? E aí, eu tenho ativação do C1, justamente pela via da lectina, que ativa, normalmente, aqui, como a gente viu, C4, C4 ativa C2 e C2 ativa C3. Aí, eu entro naquilo que eu chamo de via comum, tá bom? Então, via alternativa, lembra que ela é ativada por IgG e IgM, né? Por isso que nós estudamos anticorpos aí na aula passada, certo? Pra você ter esse conhecimento aqui. Via da lectina é ativada pela própria parede celular bacteriana em contato com a lectina MBL, tá bom? E aí, ativa C1. Anticorpos e IgG e IgM ativa C1 e anticorpos fixados na parede do organismo. E a lectina também ativa C1. E a via alternativa, justamente, no próprio antígeno, há uma hidratação de C3. Olha, o C3 é ativado já no próprio antígeno, no próprio micro-organismo ali. E aí, eu tenho hidratação de C3 e aí já entro na via comum. Então, essas são as diferenças entre via clássica, via alternativa e via da lectina. Algumas perguntas comuns, né? Em provas relacionadas a isso. É justamente pra vocês. Eles nem... a gente nem pede muito, né? Essa cascata aqui. É importante que a gente entenda que ativa-se em cascata. Mas o que a gente mais cobra é... Se você sabe que se a via da alternativa... O que ativa a via da alternativa? O que ativa a via da lectina? O que ativa a via clássica do complemento? Então, saber que a via clássica é dependente de anticorpos da classe IgG e IgM é tudo nesse caso. Tá bom? Saber que a via da lectina é ativada justamente por lectinas do próprio organismo. É tudo. E que a lectina é justamente proteínas que estão nas superfícies do meu organismo. Tá bom? E a via alternativa é quando a própria... O próprio micro-organismo ali, né? Pelo processo da própria resposta imunológica, acaba hidratando diretamente C3 e ativa esse complexo. O final sempre é formar a C9, que é uma porina de membrana que ataca a célula provocando lise. O que é lise, professor? Quebra da célula, rompimento da parede celular. Tá bom? Se for na hemácia, é mólise. Tá bom? Se for na bactéria, lise. Bacteriana, se for num fungo, lise fúngica. Tá bom? E aí, sempre formando aí esse complexo. Ok? Ok? E aí, sempre formando aí...